Encosta pra cá, é muito barulho e para! Mr. Drek na Wii vs. D.H.I. Maria! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! É isso, pediu pra começar? Ah, ela ganhou e papai pediu pra começar! No 3, aquele honra bem forte! 1, 2, 3! Você vai deixar, falou que você nasceu pelado e sem dente, irmão, na maternidade. Eu ouvi uns papos desse. E aí, Batalha da Leste, faz barulho só quem tá vivo! Isso aí, essa vibe bonita! DJ A.D. E quando o leão urgi, as hienas vão comer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Quando o pássaro cantar, as verdes vão derreter, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Ribeiro 1! Oh, 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 oh! Yeah, yeah, yeah! Oh, oh, oh! Vem na contagem, família! Rimas em 3! 2, 1, rimas! Tô claro no fim! Sabe que eu chego pesado falando que a rima é hora, porque a hora prepara! Vai vir sempre um tapa de rima aqui na sua cara! Pode fazer a dancinha, parceiro! Cê sabe que esse que é o bailado! Porque na verdade você é franco! Cê vai dançar, só que no improvisado! Amo o cabelo cacheado! Não sei o que que é mais enrolado! Sua liga ou seu cabelo? Cê tá ligado que o flow é bárbaro! Cê parece a Thaís Araújo, mas meu flow que é de anjo, de Lázaro! Ah, sinceramente! Sabe, você não é competente! Enquanto eu trovo no beat, cê tá ligado, a ordem é diferente! Mas você quer atacar com a aparência! Cê tá ligado, Maju no freestyle! Só que eu não vou a geração! Acha que a beleza tá importando mais pro caráter! Tá ligado a essa situação! Você enrolou, você gaguejou! Parece que as duas fizeram a fusão! Minha rima é só a explosão! Você já falou de bailado! Em cima do seu caixão, eu danço funk até cachado! E aí, cê tá ligado! Eu te falo na sina! Pepe e neném! Nem flow e nem rima! Tudo bem! Você tá ligado, mano, que agora cê vai tomar taca! A gente foi gaguejar, só que eu faço um freestyle! E sabe, essa cana é vada! Sabe, que você é quem vai perder! Por isso que eu tenho a improvisada! Só que a gente tá fazendo sua parte! Vamos, gente, não tá que tal, não tá falha! Relaxa, amiga! Pega um pouco de sono! Se juntar 10 reais por mês, no final do ano que vem, você paga um afono! Tranquilão! Sem patifaria! Errar é humano ou errar na leste, amiga! É DH e Maria! Topa! Primeiro rádio pesado, certo, tropa! Aê! Prédio de rima! Bárulho que gostou das rimas de DH e Maria! Pesado! Bárulho que gostou das rimas de Drek na Wii! Drek na Wii, 1 a 0, mas quem terminou? É isso! E tudo que vai? Então volta, DJ Ader! Volta com aquele beat cabuloso, sanguinolento, tremérico, cremoso, provocante! Joga a mão pra cima, geral, vamos fazer a minha tia! Vota a minha nesta como hoje! Vota a minha nesta como hoje! E da sua cara eu brinco Pepe e neném da Deep Web Levinsky da 25 Minha rima é diferente, tá ligado? Na uizera tá online E pra matar essas duas é só um ano Só o 25 punchline Um caralho, só que parceiro Cê sabe que eu chego aqui A risco, sou original E eu já vou mandar esses dois velhos Da rima aqui pro asilo Porque sinceramente não improvisa Essa daqui que é a tal função Quando MC não sabe ideologia Ele sempre vai gastar uma pra gastar ação É sempre, absolutamente Essa é a crença Dois MC velhos Tenha respeito e peça a bença Aí ele é desse jeito Na rima aí caralho E a Levinsky da 25 É a Clara Lima do Paraguai Eu sou um proceder Sinceramente na base Agora eu vou bater Você falou da Levinsky Cê tá ligado, tô me envolvendo Só que falar da Levinsky Ela tá na Rijota Fazendo o que cê deveria Tá fazendo faz tempo Um gaguejão mais uma vez E agora você cai São os velhos E esse daqui As mina da creche do papai Respeita o pai Da rima parceiro Que eu tenho a levada Respeita o vovô Senão vai apanhar E tomar bengalada Na verdade parceiro Agora pra ganhar Você faz a peça Eu respeito aqueles que merecem Por isso mesmo Aqui no Intet Então parceiro Que esse é mesmo Que eu peço aqui E venha a licença Presta atenção Olha lá Tá dele Eu só puro Só que sem inteligência Ah demorou É desse jeito aí cacete Olha a melody no falsete A rima destaca É a melody no falsete As rimas fracas pra caraca Tudo bem eu vou além Tá ligado Todo esse bombeio Tô te batendo Cê falou de filha de pai Quer falar de pai Pelo menos eu tenho Sinceramente Tudo bem Cê tá ligado Mano Você é moleque Eu sei que você tem pai Que pera que não conhece Quem que é terceiro raio Cabuloso grita o quê Cabulado caralho Joga meu pro alto Só quem que é terceiro raio Cabuloso grita o quê Já vão chegar Não cê sabe Que não aguenta Por isso que a rima é vela Hoje eu ganho Do não e do treca E vou curtir O meu baile de favela Por isso mesmo Se é que parceiro Não segura Que essas nação Depois de levar A folhinha Eu curto o bailão De copão na mão É Dele jeito Que eu faço Fistalista Ligado que eu quero Malote Faço freestyle que é forte Não vai levar a folhinha Pra ver ganhar A folhinha da sorte Trevo de quatro folhas Tá na bolha Cala a boca Minha filha Vim na picadilha Os dois Monstro de Brasília Tudo bem Cê tá ligado Né mano D-H-F-STALE-FRIM Só que pra você Ficar de não Quase falou Quanto folha Agora de fulim Sabe agora Vai tomar resposta Cê tá ligado Né F-STALE-FRIM Só que você A mesmo Paduba Teve que ficar De quatro Punaoim Só suporte Ei, 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 ei Só suporte, sem ibope Tá achando essa rima mais top Falou que não conhece o pai É o mesmo que o seu pai, é o hip-hop Não adianta que minha rima é boa Você perdeu sua trilha A diferença é que a gente faz jus Você só chega pra desonrar a família Realmente ele ficou de quatro Por isso que eu vou falar aqui no improviso Ficou de quatro por não ir na batalha E dessa batalha cê saiu fodido Por isso mesmo, que aqui não adianta Cês vão ver que a rima é pronta Cê vai tomar toda pancada que a sua lata vai ficar acertou Aí, cê quer inglês, spanish ou português que tu prefere Eu não fico de quatro É só paia essas suas rimas da quarta série Ó, tá ligado, é assim Que eu represento o candomblé e o banda Pro Naui eu não fico de quatro Você que fica de cara com as rimas que nós manda Cada um tem sua religião Esse coi é improvisado Só que amor e respeito é a única religião Que deveria aceitar os fanáticos Sabe que eu faço minha rima Cê tá ligado agora a rima tá beleza O pai é o hip hop Só que eu que tô colocando comida na mesa Só que você é amiga Não conhece a religião Na verdade você é herége da igreja Da improvisação Quer falar que tamo de quatro? Nem falo de você, ô camarada Porque se aqui você ficar de quatro Garanto que eu te jogo uma água gelada Água gelada Só que parceiro É simpático de faria Na verdade falando de religião Eu me tornei a própria profecia Por isso mesmo que eu vanda Agora parceiro eu falo pra tu Cê não ganha em qualquer religião Nem aqui na batalha Nem se você for pedir pra ex... É profecia? I know Tamo desenvolvendo Visões da Rave Olha elas perdendo Na rima eu tô na fé Psicografo só derrota Alá Chico Xavier Tá ligado eu Improvisação Então você chega nessa batalha Dá um beijo nele Pra você ter próxima visão Sabe que eu faço minha rima Cê tá ligado Sou freestyle e free Você nem tem moral Para zoar Sendo que seu pé Parece uma barca de açaí Tranquilão E agora cê vai Ser derrubada Cê tá ligado Na uiseira Cê sabe que é só martelada Não adianta minha amiga Eu enxergo Você rima Aí só faz feio Fala eu deixo ali Abre os caminhos No microfone Eu te abro no meio Barulho pro terceiro outro Batalha pesadíssima Acerto minha tropa Aí Vamos aí pro ordem de rima Barulho quem gostou Das imagens de Maria E DH Barulho quem gostou Das imagens de Nau E Mr. Drek Marulho e Mr. Drek Para a grande final Barulho pro Maria E DH Que verdade Que verdade Que verdade Barulho Eswell Gaudete Por favor Am argentino Kim A